Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um vídeo aqui para o canal, vamos falar dos fungos. O mundo dos fungos é um tanto desconhecido, muita pouca coisa a gente encontra sobre eles nas literaturas, quase que não se vê falar, e eu não sei o porquê, porque são uma das coisas mais importantes que tem na natureza, sem ele não existiria mundo, o mundo é regido pelo fungo, enquanto eu estou conversando aqui com vocês, eu estou inalando esporões de fungo, se não existisse os fungos no mundo, não tinha o processo da decomposição, são eles que decompõem tudo o que morre no nosso planeta, desde a madeira, os animais, nós, qualquer coisa, então são eles que fazem o processo da decomposição, ali para frutificar o nosso solo e também para apodrecer, ali os fungos, notou que caiu a fruta do pé da árvore, já tem o fungo nela, para quê? Para que acelere o processo da decomposição. 50% dos fungos são comestíveis, medicinal, e 50% deles são venenosos, então por isso que tem que tomar um certo cuidado, e a gente não conhecendo eles, não tendo certeza do que você vai consumir, tem que ter mesmo o medo, porque a diferença também do remédio para o veneno está na dose, então mesmo sendo, mesmo eles sendo alucinógenos, por exemplo, eles também são medicinal, mas aí já depende de uma dosagem que a gente não entende, então nessa área o certo é você ter medo mesmo e ficar mais reservado. Mas esse fungo que eu vou trazer para vocês hoje, que é a orelha de pau, ou orelha de Judas, orelha de judeu, orelha de árvore, orelha de geleia, orelha de porco, ele tem vários nomes, esse fungo você pode consumir sem medo nenhum, ele é excelente gente, ele é muito bom, eu gosto muito, sou amante da natureza, e tenho o meu testemunho, eu sou uma pessoa obesa, como vocês sabem, e tenho praticamente 41 anos, e eu não sinto nenhuma dor no meu organismo, eu não tenho dores nas costas, nas pernas, nas juntas, nada, eu não tenho dores, não tenho rigidez, tenho a facilidade de me curar, quando faço algum corte, fraturas, como é o conhecimento de vocês, aí esse ano ainda, eu fraturei a perna, e dentro de 40 dias, eu já estava recuperada, porque eu sempre faço uso de alimentação, assim, porque tudo na nossa vida, ele é um ciclo, por exemplo, esse fungo que eu vou mostrar aqui para vocês, o orelha de judeu, ele é rico em cobre, e o cobre, ele é essencial no nosso organismo, principalmente, na questão das dores do nosso corpo, é raro uma pessoa dizer assim, que não tem dor, principalmente da minha idade, como sou eu, é raro você encontrar alguém que diz, ah, eu não sinto dor nada do meu corpo, por causa que o cobre, é ele que faz absorção do ferro, também no nosso organismo, as pessoas que tem artrite, por exemplo, tem aquela crença de ter uma pulseira, no punho de cobre, porque o cobre, ele ajuda a eliminar as dores do nosso organismo, e esse fungo, ele é rico em cobre, então, quando você faz uso dele, aí você está ajudando o teu organismo, na absorção do ferro, porque não adianta você consumir o ferro, ali comer caldo de couve, comer as folhosas que contém ferro, ali a vitamina C, se você não tiver o cobre, para absorver isso no nosso organismo, ele não consegue fazer, então, ele tem ali uma sequência de fatores que ajudam, e o gogumelo, ele é muito, muito bom, porque ele é rico em cobre, é raro as coisas que tem, que são ricas em cobre, e fácil de você encontrar, então, o gogumelo, você pode consumir ele, assim, já fresco, também congelado, ou até mesmo desidratado, ele é um pouco difícil de você encontrar, porque ele aparece mais na época da chuva, agora tem bastante, portanto, eu já colhi bastante aqui, a gente pode congelar, desidratar ele, porque ele aparece na época da chuva, ele dá na madeira que está morta, na madeira que caiu ali, que está decompondo, mas no tempo seco, na época de sol, não se encontra ele, tem também aqui o sangue meus, ou pigmeus, uma coisa assim, eu não lembro bem do nome, vou deixar aqui, editado para vocês, a foto também aqui, para vocês saberem, meu pai faz uso, para tratar de problema urinário, dele, meu pai começou a ter problema de próstata, começou a fazer tratamento, e fazendo uso do gogumelo, desse gogumelo aqui, que eu vou deixar a foto para vocês, ele não faz uso da medicação química, apenas isso resolve, o dia que ele, claro que pela idade que tem, não cura, mas controla, ele não precisa estar levantando à noite, não tem o problema de prender o xixi, que nem ele estava tendo, problema de prender o xixi, não tem isso, e também não faz uso de gogumelo, mas quando a gente não consegue encontrar, porque ele às vezes é difícil, você não tem como cultivar, você tem que pegar ele aí na floresta, então aí, se ficar muitos dias sem fazer uso, aí ele tem que fazer uso do medicamento, que ele toma, para não prender o xixi, mas caso contrário, não precisa do medicamento, ele substitui o medicamento, claro que, você não deve largar de tomar o seu remédio, sem o acompanhamento do médico, e nada, você deve fazer uso dessas plantas alternativas, junto com o seu medicamento, se você sentir melhorado, aí você vai diminuindo a dose do seu organismo, até porque o organismo da gente, ele acostuma a receber uma certa dosagem, então às vezes a pessoa diz, ah, para mim não fez efeito, mas é que tem um fator, você tem que estar aí no, o teu sistema tem que estar bem equilibrado, para receber aquele produto que você vai fazer, o Gugumelo, ele é tão importante na nossa saúde, e entre os fungos está a penicilina, depois das descobertas aí, do fungo da penicilina, quantas e quantas vidas não foram salvas, e esse que eu estou falando aí para vocês, que é o orelha de pau, ele também é um antibiótico muito excelente, anti-inflamatório, aquelas doenças graves que tem de pele, lesões na pele, úlcera, aquelas feridas bravas que não curam, com nada, eles curam, é só você fazer o uso cantino, é ótimo para problemas da pele, problemas do neném, quando dá aberto eixo no bebê, ele fica amarelinho, lava com o Gugumelo, não precisa de banho de luz, os campesinos mais antigos, tratavam os problemas, assim, com os recursos da natureza, hoje em dia a gente, não tem muito conhecimento desses recursos, e quando às vezes nós temos, uma simples dor de cabeça, algum problema, você não sabe o que fazer, você tem que ir na farmácia, pegar um remédio, para remediar a sua situação, naquele momento, porque não sabe o que fazer com ele, então, já conversei muito, bora lá conhecer, agora, o, do Gugumelo que eu estou falando, ah, e também vou trazer a receita, de como preparar ele para vocês, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vai valer a pena, então, esse daqui é o, orelha de Judas, que está, assim, mais novinho, recentemente, é, essa, 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 Gugumelo aqui, ele tem diverso, diversas, propriedades, essenciais, para a nossa saúde, é geral, do nosso corpo, ele, é chamado, por vários nomes, eu conheço aqui, como orelha de Judas, mas ele também, é conhecido como orelha de judeu, orelha de porco, orelha de madeira, orelha de nuvem, orelha de geleia, orelha de lubisomem, tem vários nomes, que são chamados, essa, esse Gugumelo, é, ele não é muito conhecido, aqui no, no Brasil, mas ele é muito usado, na culinária da Ásia, e também na China, ele é cultivado, então, na culinária asiática, e culinária chinesa, usam muito, faz muito uso, desse fungo, ele só cresce, em madeira morta, em caule, é, aqui que está, que está já, em processo de composição, então, essa tonalidade, dele aqui, leve, cinza, marrom, suave, depende, do estágio, que ele esteja, esse daqui, está novinho, né, é um que saiu agora, então, ele está assim, clarinho, mas você pode encontrar, ele mais, mais durinho, mais seco, dependendo, a quantidade, de tempo, que ele já nasceu, é, orelha de juda, ele possui, um antioxidante, ele também, é anti-inflamatório, ele é anti-colesterol, ele tem, propriedade, anti-microbiótica, e, e ele impede, várias doenças, por isso, que ele é cultivado, para fins medicinal, há muito tempo, há milhares de anos, até, ele é cultivado, aí, nos países, mais, desenvolvido, ele pode aliviar, as dores, de lesão, de cãibra, dormência, e, também, é bom, para náusea, distúrbio gástrico, e, orelha de pau, ele reduz, a artrite, por causa, da quantidade, de cobre, que ele tem, como eu já disse, para vocês, no início, que ele tem, uma quantidade, muito grande, de cobre, então, ele vai ajudar, a aliviar, aquela dor, aquela rigidez, que existe, no nosso, organismo, ele fortalece, os músculos, e, ele reduz, aí, as dores, as pessoas, que tem, a artrite, né, que usam, aquelas pulseiras, que tem, aquela crença, que pode reduzir, o sintoma, doloroso, e é verdade, porque, o cobre, ele tem, uma reação, metabólica, no nosso organismo, que é vital, para o funcionamento, do nosso, organismo, ele ajuda, na comunicação, dos nervos, o cobre, também, é necessário, porque, ele é uma, das fontes, de energia, do nosso organismo, a baixa presença, do nosso, do cobre, leva, abaixa, também, a energia, e deixa, o nosso metabolismo, lento, então, quando você tem, um metabolismo, liso, liso, lento, começa, aparecem, vários problemas, na tua saúde, o cobre, ele ajuda, na absorção, do ferro, porque, a partir, do, do trato, intestinal, né, que é, que dá, liberação, para o fígado, que é o ferro, que ajuda, na criação, das células, vermelha, que, nas células vermelhas, minha mãe, corrigindo aqui, né, que, que é a causa, do baixo nível, do cobre, que também, tem nível de ferro, baixo nível de ferro, porque, se você não tiver, o cobre, no teu organismo, você também, não tem o ferro, o sintoma da anemia, são as dores musculares, fadiga, é, tem a função cerebral, prejudicada, no tempo mais antigo, era muito comum, você ver, principalmente, aqui no Paraná, o pessoal contando, aquelas histórias, de fantasma, de currupira, de bicho papão, de boi tatá, de lubisomem, tudo aquilo, era causado, por falta, de cobre e ferro, no nosso organismo, então, você começa, a ter visões, alucinógenas, devido, a deficiência, desses, no nosso organismo, e a orelha de pau, ele também, tem, vitamina B5, que ajuda, a melhorar, na saúde, do teu coração, e ela, impede, o acúmulo, das placas, nas placas, da artéria, né, aquelas, formação, de placas, na artéria, também, ela tem, a vitamina B5, que é, o que ajuda, a criação, da célula vermelha, do sangue, e, são elas, que transportam, o oxigênio, para todo o nosso corpo, então, você viu o tanto, que é bom, você fazer uso, do, do gugumelo, e outras coisas, mais gente, ele também, tem vitamina, B2, que é, que, ajuda você, a, a exercer, né, assim, o teu organismo, a não sentir falta, de ar, porque, geralmente, as pessoas, que tem falta, de ar, tem falta, também, da vitamina, B2, no, no nosso organismo, e, também, ele tem, a vitamina, B5, que é, aquela, que acelera, o processo, da cicatrização, como, eu já falei, do, do outro, o, 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 sanguimeus, lá, ele, também, retarda, o, aparecimento, de manchas, de ruga, porque, ele, é, muito, bom, para cicatrização, então, ele, ajuda, a melhorar, a multiplicação, das células, no nosso organismo, o, o, a vitamina, B, que, a, que ajuda, também, na função, do nosso cérebro, né, e, várias outras coisas, e, quem tem problema, com depressão, com dor de cabeça, com insônia, geralmente, é, falta de vitamina B, no nosso organismo, então, muitas vezes, você toma um remédio, para, repor, e, não, ajuda a regular, os hormônios, então, aí, não, não tem como, você, reduzir, a sua ansiedade, o estresse, ou a depressão, ou, reduzir, até mesmo, a fadiga do seu corpo, se o teu hormônio, não tiver, equilibrado, então, tudo isso, está associado, a fadiga, e, e, ao metabolismo, do nosso organismo, então, por isso, que, as pessoas, hoje, estão, crônicas, estressada, né, porque, tem deficiência, o nosso solo, já não produz, mais a vitamina, já está fraco, então, você, mesmo, comendo, uma planta, que é, rica em potássio, rica em vitamina, mas, se o solo, não tem, da onde que ele retira, ele retira do solo, então, se o solo, não tiver, não tem como, ter, essa aí, né, e, e, quando a gente, está, estressado, você tem, aquela alteração, do, de hormônio, de, de humor, e, também, alteração de humor, você tem, perda de peso, ou, ganho de peso, então, por isso, que é importante, a gente, tomar o, o conhecimento, de usar, aqui, os recursos, que a natureza dá, e, também, ele, ele, também, é bom, para, para, para os danos, causados, pelos radicais livres, que possui, aí, várias coisas, está cheio, de metal pesado, hoje em dia, devido aos agrotóxicos, que a gente usa, né, e, e, com isso, ele ajuda, também, a neutralizar, aí, prevenir o câncer, o câncer de colo, o câncer de próstata, então, é muito excelente, gente, eu vou trazer aqui, para vocês, como que eu faço, para, para desidratar ele, aí, bom, amigos, então, aqui está, já ele colhido, é, só na fase da chuva, como eu disse, né, que você vai colher, colhe ele mais fresquinho, assim, ou mais sequinho, como está aqui, quase que passado do ponto, mas não tem problema, não desperdice essa riqueza, então, você pode, é, higienizar ele aqui, deixa um pouquinho de molho aqui na água, para ele sair toda a terrinha, areia que tem, mas geralmente é limpinho, porque você, é, ele não dá no chão, ele dá na madeira, aí, você lava aqui, tira todo o excesso de, de pó que tem, a sujeira que, que ele vai ter aqui, e, e você pode fazer ele refogado, é, uma das coisas que, que eu não falei aqui, antes que eu me esqueça, você não pode fazer uso exagerado, doses exageradas disso daqui, porque ele é muito forte, sabe quando você come, assim, uma, uma feijoada, e você tem aquele entojo, assim, no, aquele enjoo no teu estômago, sabe, assim que você fica, meu Deus do céu, quando você come uma coisa bem gordurosa, que o teu estômago fica enjoado, isso aqui também causa isso, porque ele é muito forte, então, é, leve as porção, assim, ó, você pega aqui, pica esse aqui, tipo, em fatiazinha, e você pode colocar junto aí, no macarrão, no arroz, não precisa você fazer um monte desse aqui, ó, dá para várias refeições, porque até se você comer demais, o teu organismo também vai rejeitar, é igual esse daqui, isso aqui, é o que eu falei para vocês, que o meu pai usa para tratar de próstata, mas, ele também é comestível, só que isso aqui é mais ruim de você comer, por causa que ele é duro, sequinho, né, aí a gente faz o chá, então, a medida de fazer o chá, geralmente, eu pego uma orelhinha dessa aqui, ó, para fazer uma xícara de chá, já é o suficiente, então, você faz as dosagens pequenininhas aqui, ó, deixa eu separar aqui, para ver quantas doses que vai dar, mais ou menos, então, eu pego assim, essa orelhinha mais grande, essa daqui, então, aqui, dá para quatro chá, que dá para quatro dias, para tomar à noite, você pode desidratar esse daqui, e secar ele, para você fazer uso, porque ele é difícil de encontrar, essa aqui não é coisa assim, de você ir ali, ah, já foi ali, já achei, não, ele é bem raro de encontrar, e só na época da chuva, que a gente encontra, até esse, que o meu pai faz uso, até a minha vizinha, às vezes, escolhe, quando ela encontra, e acha, e traz para mim, quando eu encontro lá no meu sítio, guardo, para ter, para a gente usar, agora, esse aqui, a gente vai desidratar ele, para guardar, bom, amigos, então, eu não vou mostrar o processo, desidratando, né, porque, vai ficar muito longo, esse vídeo, e eu não quero cansar, vocês aí, é, por mais bom, que seja, o conteúdo, se for exagerado, acaba cansando, né, então, para desidratar, não tem segredo nenhum, você coloca ele, numa forma, depois que ele enxugou, aquela água ali, que eu deixei, escorreu, põe numa forma, e coloca numa temperatura, entre 30 a 50 graus Celsius, dentro do seu forno, ou pode desidratar ele, assim, em ambiente natural, coloca em cima do papel toalha, numa peneira, e ele vai desidratar, ou você pode fatiar ele, guardar na geladeira, picadinho, depois você só põe na panela, refoga, qualquer você quiser, com pimentão, com cebola, com temperinho verde, com aquilo que você quiser, só come porção um pouquinho, senão você vai comer, umas porções grandes, e vai dizer, meu Deus, passei mal, porque é isso que acontece mesmo, se você comer exagerado, vai passar mal, porque ele é muito forte, então tem que fazer a porçãozinha assim, pequena, eu gosto de fazer ele no meio do macarrão, assim, no meio do arroz, você pode fazer, mas pouca porção, por isso que é bom desidratar, porque você faz o pó, e come uma colheradezinha, cada vez que você fazer, tá bom, combinado, então até o nosso próximo vídeo, tchau! Tchau!